Eu te agradeço, meu Deus, porque estou vivo. Sim, a vida é um dom que tu nos concedes e nós temos que aprender a cuidar desse valioso tesouro. Fazer a tua vontade é a melhor forma de o conseguirmos. Guia meus pés no dia de hoje, pois nem sempre sei qual é a melhor direção. Mostra-me qual é o caminho devo seguir. E quando anoitecer, que eu possa sentir que fui plenamente abençoado.